Bem, amigos da Live com a Erlândia, hoje o nosso entrevistado vai ser o Hélio Beltrão, um perigoso inimigo do Estado. Na verdade, ele é presidente do Instituto Mise, que é mais do que economista, é um pensador, mais do que liberal, tem uma doutrina que ultrapassa a economia, ele vai explicar isso para a gente. Primeiro tem que pescá-lo aqui. Ele discute muita relação do Estado com o cidadão. É claro que tem uma base ideológica, mas quando eu estava conversando com ele, conversando para entrevista, eu me lembrei do Milão Fernandes, que, longe de ser um liberal, ele ficou revoltado na época que se tornou obrigatório o uso do sítio de segurança, ele dizia, quem é o Estado para decidir se eu tenho direito a quebrar minha cara no painel do automóvel? Então, você tem uma questão muito forte... Opa! Hélio Beltrão! Aguardando, Hélio Beltrão. Venha! Opa! Oi, Hélio! E aí, Lange! Tudo bem? Tudo bem, tem que fazer o dever de casa aqui, tem que te marcar aqui, para depois as pessoas acharem. Se eu não consigo demorar muito, eu desisto, porque eu não quero perder tempo. Deixa eu fazer uma coisa aqui diferente. Espera aí. Fixar o comentário. Pronto. Vamos lá? Vamos lá! Bom, eu estava até comentando aqui, já atropelando, eu preparo o roteiro, mas eu sempre bagunço o coreto. Eu estava até escrevendo para você, que acho que tem, no fundo a gente vai falar sobre ideologia, mas tem uma coisa muito, tipo, as pessoas acham que é conservadora, de direito e tal, mas tem uma coisa muito libertária. Eu me lembrava do Milão Fernandes, longe de ser um liberal. Não, não era um liberal, mas quando se tornou obrigatório o uso de cinto de segurança, ele dizia assim, quem é o Estado para decidir o meu direito de quebrar a cara no painel do carro? Ele está certíssimo. A pessoa tem que aprender, tem que aprender a duras penas, tem que ver acontecer para resolver, botar por conta própria no cinto de segurança. O Estado, seu papai, que vai lá dizer o que você pode comer ou não. Você está comendo muita gordura trans, Erlândia. Vamos parar com isso, porque senão você vai lotar o SUS com pacientes que comem gordura trans. Se você deixar esse negócio, não fica só no cinto de segurança, vai para o próximo nível. E aí fica todo mundo infantilizado, esperando o papai, o Estado, definir o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso é um desastre de uma sociedade. Vamos começar no princípio que eu faço todo mundo assim. O meu interesse Estado não chegou pronto. Com essa história familiar, sua formação acadêmica, como é que você chegou no Mises? No Mises foi assim, eu trabalhava no Banco de Garantia do Jorge Paulo Leman e a gente estava vivendo uma crise muito grande, em 97, que foi a crise da Ásia. E eu, que tinha estudado já em Colômbia, tinha feito um MBA lá e estava com um grupo de pessoas que eu achava geniais, talvez os mais inteligentes do mercado financeiro, eu fiquei muito surpreendido como é que a gente perdeu a mão ali. E a gente quase faliu. O banco quase foi a bancarrota, como a gente vê no livro que foi publicado recentemente, do Sonho Grande. E aí eu resolvi, eu decidi, eu sempre fui muito questionador, Erlândia. Eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso saber o que está acontecendo. Como é que pode que uma crise do outro lado do mundo, foi na Malásia, na Tailândia, aquela confusão de desvalorização lá, causou uma queda de 50% no preço de tudo no Brasil e as fábricas continuavam lá, as pessoas eram as mesmas. O que que está acontecendo? E eu li muita coisa, Erlândia, sozinho, e acabei batendo num livro de um aluno do Mises, que foi o Hayek, o Prêmio Nobel, e a partir daí eu descobri o Mises e comecei a descobrir que a minha visão de mundo estava errada. E eu descobri que, embora eu trabalhasse no mercado financeiro, mesmo as pessoas que trabalhavam lá, e nem eu, sabia como realmente funcionava aquele troço. Então, a partir daí, eu vi que esse troço era muito interessante, passei a usar em investimentos, no meu próprio trabalho, e até a visão de mundo, e mudou a minha vida. Sintetiza para a gente qual é a doutrina do Mises. Eu já entendi que é mais do que economia, é quase uma filosofia. Mas dá um resuminho aí para a gente saber qual é a ideia dele. Eu diria, para simplificar, que ela é uma depuração, uma melhora das ideias do liberalismo clássico. E a gente lembra logo do Adam Smith. Então, o Adam Smith, como você estava falando, quem lê Adam Smith não sabe se está lendo um economista, um filósofo, um psicólogo, ou qualquer coisa, um advogado. E é a mesma coisa com a escola de economia defendida pelo Mises, que é a Escola Austríaca de Economia. Ela é multidisciplinar, ela trata de várias coisas diferentes. Não dá para olhar só ciência econômica, inseparado. Ela tem uma visão muito mais aberta. E, como ciência, ela olha o que funciona e o que não funciona. Ela tem uma visão de entender as consequências não previstas, em geral, das decisões do governo. Todo mundo, né, Arlanjo, concorda com os fins. A gente quer mais prosperidade, menos desigualdade, mais liberdade. Quase todo mundo concorda com os fins. A diferença entre as ideologias e entre as ciências e escolas de economia são quais são, então, as medidas que nós temos que tomar. Quais são os meios para atingir esses objetivos? E eu acho que a melhor escola de economia, inclusive a mais antiga, é a Escola Austríaca de Economia, que ela entende as consequências, depura as consequências melhor que as outras. Mas, assim, tem um tripé, né, que é liberdade, propriedade... Eu quero separar as duas coisas. Isso aí seria uma visão de filosofia política. Vida, liberdade e propriedade. Eu só queria fazer um ponto técnico, que é uma coisa você falar de filosofia política, é como deve ser. Então, isso é que a filosofia política do liberalismo ou do libertarianismo, eu chamo do que você preferia, é vida, liberdade e propriedade. Mas, quando você está falando de ciência econômica, e o Mises é um cientista, como o Hayek é um cientista, assim como outros caras de outras escolas de economia, o Milton Friedman, o Keynes, são cientistas, você não está falando com uma visão do que deve ser. Você fala o seguinte, como é que funciona a economia? Então, se você quer alcançar aquilo, isso aqui, ajuda naquilo ou não? Então, é um bicho diferente da filosofia política. Mas a filosofia política que mais se aproxima das recomendações da escola cheia de economia é o liberalismo, é o libertarianismo. Então, são essas duas coisas. Então, eu diria assim, o Mises sempre foi um defensor ferrenho da liberdade do indivíduo. Sempre. Assim como o meu pai, ele acreditava que não existe nada mais eficiente do que o esforço criador do indivíduo, livre, em busca dos seus ideais de autorealização. Eu tinha falado do Família, para você citá-lo, mas vou puxar ele. Ele não está sendo entrevistado por isso, mas ele é filho do... Eu diria, saudoso Hélio Beltrão, tem que falar, porque ele trabalhou no governo da ditadura militar, mas era um ponto fora da curva, porque... você sabe também quanto eu... Provavelmente, ele seria um candidato à presidência da República. Ele tinha uma população... Ele era uma espécie de defensor do cidadão dentro do governo. Era uma desburocratização. Hoje, voltou tudo para trás. Vamos levar isso para o campo prático. Todos nós, pelo menos eu acho, que ninguém quer um Estado inchado, onde, na prática, em vez do Estado cuidar do cidadão, é o cidadão que vive para o Estado. E eu mesmo estava seduzido com essa ideia do Estado mínimo. Bacana. Essa pandemia não mostrou para a gente que esse Estado mínimo é um pouquinho maior do que se imagina? Acho que não, acho que é o contrário. Acho que o Estado que a gente tem hoje, que é o Estado, na minha opinião, muito próximo do máximo possível, viável, ou seja, a gente vive no Brasil o Estado máximo. Primeiro, o Brasil mandou muito mal na pandemia, como todo mundo está vendo, mais de 100 mil mortes. Os países que têm mais liberdade, em qualquer ranking que você pegasse, deram muito melhor. Então, se for por aí, a gente está muito mal. O fato de a gente ter um SUS e que você fala assim, não, mas esse SUS é de graça. Eu falo, opa, de graça? Não, então é que custo que a gente tem esse SUS? Esse SUS é um sistema que destruiu a solução anterior, que eram as santas casas. Antigamente, quando não havia o SUS, a pessoa que era mais desamparada, que não tinha condição de se tratar, se tratava com as santas casas, principalmente por caridade, pessoas fazendo doações, etc. Depois do SUS, por causa do SUS, as santas casas estão quebradas, porque elas agora se comprometem com 70% ou 80% da receita com o que vem do SUS. O SUS não reajusta a tabela, a gente tem pela Constituição que tem que ser universal e gratuito, então tem muita demanda, muita procura por um orçamento limitado, e eles começam a segurar, gerar fila, etc., e não pagar. Então, as santas casas estão falidas. Ou seja, a gente, por esse estado máximo, faliu a solução privada ainda por cima. Então, é um desastre. O Brasil é um desastre mesmo. Vamos para outro exemplo. Pesquisa recente, 7%. Eu andei morando fora do Brasil e tive reuniões que tinha gente de mercado financeiro. O grande problema do Brasil chama-se de capital humano. Nós temos 7% de analfabetos e em torno de 40% de analfabetos funcionais, pessoas que sabem escrever nome, endereço e tal. Educação não é papel do Estado? É a mesma coisa. De novo, a gente, isso aí, você citou dois exemplos de coisas que o Estado brasileiro tomou para si e disse que ia resolver. Então, você mesmo está concordando comigo. Essa solução que nós, como sociedade, escolhemos, não deu certo. É justamente isso aí como o Paulo Guedes diria. Isso aí é a propaganda do que você... É a propaganda do Estado grande. É esse resultado. Erlange, se você pensar no desamparado, no cara, não diria desamparado, no pobre no Brasil. O pobre no Brasil, ele tem um celular, ele tem um smartphone barato, pode não ser igual a esse que a gente está usando aqui, mas ele tem um smartphone, ele tem televisão, ele tem uma máquina de lavar muitas vezes. Ele tem várias coisas que o mercado dá para ele. Sabe o que ele não tem? Justamente o que o Estado grande promete dar, educação e saúde. Educação e saúde. Saúde de qualidade. Espera aí. Saneamento, que não tem. Segurança pública. Tudo que o Estado fala, deixa comigo, que eu vou fazer, porque é o meu trabalho, ele não recebe. Então, essa aí é a propaganda justamente do que você está tentando defender. Não, não estou defendendo, estou fazendo... Você me fez pular quatro perguntas para frente. Então, a solução disso, tímida, foi a privatização. Telefonia. Está na mão de um cartel, o serviço é horrível. Eu sou pegar todos os serviços que foram privatizados, formaram-se cartéis, o serviço é ruim. A Anatel permite que você pague uma rede de internet, entrega menos. A aviação civil está do lado das empresas. As agências reguladoras estão a serviço das empresas. A privatização não democratizou os serviços. Olha, vamos lá. Eu não quero... Concordo. Mas eu quero só dizer o seguinte, depois a gente volta, não estou dizendo que educação e saúde tem que... larga as pessoas. Depois a gente volta para esse tema. O liberalismo, obviamente, tem solução para isso e a gente gosta de discutir. Mas eu quero falar sobre privatização. Em primeiro lugar, que essa privatização que ocorreu no governo do Fernando Henrique foi a coisa mais de araque que eu já vi. Em primeiro lugar, privatizou para o próprio governo, para os fundos de pensão do governo e para o BNDES. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, você vai lembrar, você falou de telecomunicações, para maximizar a outorga para o governo, o cheque que tinha que ser dado no leilão, eles estabeleceram reservas de mercado regionais no Brasil e não podia competir um com o outro. Então, o celular não podia competir com o fixo, o outro... Ou seja, eles fizeram o seguinte, não, eu quero maximizar o dinheiro que veio para mim. eu faço um monopólio por lei para você. Aí você pode me pagar um cheque bacana. Entendeu? A terceira coisa que você talvez se recorde, para maximizar ainda mais o que o governo ia receber, o Executivo e o Congresso Nacional passaram uma lei, Erlange, que tirava o direito dos minoritários. Quem tinha ações ordinárias dessas empresas, de qualquer empresa do Brasil, porque eles mudaram a regra para todas as empresas, mudaram a lei das SA. eles disseram o seguinte, não, você até hoje tinha direito a vender pelo mesmo preço que o controlador vendia a empresa. Quando você comprou essa ação, você sabia disso, você tinha esse direito. Mas hoje eu mudei a regra. Agora, você não vai receber. Você vai ficar aí empacado, porque aí o governo recebia a maior parte do dinheiro. Ou seja, nada disso é liberal. E mais uma para completar, você, para ser liberal, você ter que privatizar e abrir o mercado. Se você mantém o mercado fechado, não deixa ninguém entrar, isso não é liberal. Então, mas mesmo assim, Erlange, mesmo com todos esses erros, está muito melhor do que era antes, quando era estatal. Então, a gente foi dois passos na direção certa, quando deveria ter ido the whole way, integral, ficamos aqui e não avançamos mais. Falta abrir mais o mercado, falta permitir competição. Você sabe, lá tem aquele negócio, mesmo a Globo, que você conhece bem, não podia o cabo competir com não sei o que e o conteúdo não sei o que. Não abre o mercado. Tem reserva de mercado. E aí, quem se esfola é o consumidor. Apenas para completar. Você falou nas agências de reguladoras. Outra invenção do Fernando Henrique, um desastre, um desastre completo, é um monopólio para cuidar dos caras. tem uma teoria que se chama teoria da captura. Ela indica que quando você estabelece um monopólio desse para tomar conta do galinheiro, os lobos todos vão tomar conta desse órgão. E é isso que acontece. Tem uns cinco anos atrás, a TIM tentou diminuir 40% da tarifa de telefone, mas as empresas se reuniram no cartel Anatel e mandaram dizer que não podia. E sabe qual foi a desculpa? A gente acha, aqui nós, Anatel, achamos que você, TIM, não vai conseguir entregar a demanda que você vai ter se reduzir 40%. É uma piada. E todas as agências de reguladoras são assim. Erlange, a primeira agência de reguladoras do Brasil que não foi o Fernando Henrique que criou, foi um outro liberal que na época não era tão liberal, Roberto Campos. O Fernando Henrique era socialista, né? Socialista. Opa, Fabiano. Você falou outro liberal, né? É, não, não. Outro liberal estava comparando comigo, mas tudo bem. Mas é que ele mandou rasgar tudo que ele tinha escrito. É, no Fernando Henrique nunca foi liberal. O Roberto Campos foi mais no fim da vida, mas ele criou lá o Banco Central que supervisiona os bancos. Você vê aí como é que é. O sujeito, ele sai do banco, vai para o Banco Central, passa um tempinho lá, aí volta ganhando mais na iniciativa privada, aí vai para lá de novo, é tudo feito por eles mesmo. Você tem toda a razão na sua crítica às agências reguladoras, esse monopólio, né? É tudo capturado. Antigamente não tinha tanta agência reguladora, agora inventam uma por semana a cada estado, cada município. Agora com o negócio do saneamento, tem uma a cada município que estão criando. Tudo cabia de emprego que serve para defender os interesses dos regulados. E quem espera ser diferente, eu fico surpreso, Elange, porque o cara parece que tem uma tara pelo que deve ser. Não, eles falaram que deveria ser para cuidar dos nossos filhos. Não interessa, você criou um monopólio, criou um cabide de emprego, você acha que só botar um cara bom lá vai resolver? Vai tornar aquilo bom? Não vai resolver. Isso não é liberal. A prova é que o Fernando Henrique criou assim, trapizonga toda e a gente hoje está colhendo os frutos disso. Você falou, você está jogando lá para frente, eu ia chegar nos bancos. Aí banco, banco, deixa eu resumir, tem sentido o país estar na mão de três bancos, três bancos, e tem dois bancos estatais ou de capital misto que não... Não, não tem sentido e a culpa é que no fundo a gente tem um banco só, que é o Banco Central. O Banco Central que determina qual é o preço mais importante da economia, que é a taxa de juros, é feito por um comitê, parece um comitê do Politburo, que a cada 45 dias tem que ficar toda a sociedade esperando o que os nossos gênios centralizadores vão definir. E os bancos, esses três ou quatro que você falou, são meros agentes desse Banco Central. Fazem os serviços de conta corrente e outras coisinhas, dá o cartão para você usar, te ajuda a fazer a TED. Por que o Banco Central que controla tudo isso gosta de pouco banco? Eu te explico. Porque se você permite que entre nesse cartel muita gente, começam os caras a fazer os maiores absurdos, porque se der um problema com qualquer um deles, der um problema com o Banco Central. Então, ele tem que salvar. Então, ele prefere ter poucos caras que ele controla mais. Eu trabalhava no lugar, tinha uma sala que era do Banco Central lá e a gente não era nem perto dos maiores bancos. Mas tinha uma sala para o Banco Central, que estava sempre ocupada. Então, o Banco Central não interessa ao Banco Central, tem muitos bancos. Mas o problema é esse, é esse centralismo. Por que ter o Banco Central? Eu falo, não é para ter três bancos, mas para que ter o Banco Central? Eu não consigo compreender. Isso é uma coisa completamente não liberal, centralizado, determinando o preço mais importante da economia e vai dar esses problemas. Mas outra área é que você tem um cartel, assim, entra a PT, entra a PSBB, entra o que, PMDB, o que for, os bancos faturam de uma maneira exponencial e você não tem opção de... Porque o chefe do cartel quer assim. O chefe do cartel não é o Setúbal ou sei lá quem. Não, é o Banco Central. O Banco Central quer uma estrutura assim. Ele prefere uma estrutura assim. A gente já viu no passado quando deixava criar muito banco, explodiu, deu no Proair, teve que botar lá uma opção de dinheiro público para salvar. Porque, como é que é? Eles alavancam para burro, como você sabe. E para eles, eles sabem que quem vai pagar a conta é você e eu. Então, ele alavanca mesmo. Então, o Banco Central falou, não, aprendemos, vamos ter pouquinhos caras que a gente controla bem e é por isso que a gente tem um cartel assim. Vamos voltar, a gente estava falando da população de baixa renda e tal, se é a conclusão sobre saúde, educação, mas, assim, pragmaticamente, um país na situação que está, a gente sabe que boa parte deles é de fundo eleitoral, mas é possível tocar esse país sem programas assistencialistas? Vamos lá, todo liberal acredita que nós como sociedade não podemos deixar ter pessoas vivendo abaixo do nível de dignidade. Isso é um ponto pacífico, não tem discussão, principalmente no século XXI, né, Lange? A gente não está falando, olhando como no século XVII, pré-capitalismo, onde era muito mais pobre mesmo, mesmo a Inglaterra era paupérrima. Não, a gente hoje tem condições e não deve aceitar de nenhuma forma que qualquer pessoa viva abaixo do nível de dignidade. A pergunta é a seguinte, qual é a tecnologia que você quer usar, qual é a solução que você quer adotar para fazer isso? A solução hoje adotada é a seguinte, vamos dar todo o dinheiro para o governo para fazer isso e a gente lava as mãos e espera que dê certo. Essa é a tecnologia de hoje. Então, eles não entrevistam ninguém para saber se tem Bolsa Família, se você aparece com um papelzinho ali, você recebe o teu Bolsa Família. Então, chega dinheiro em quem não deve, não chega muitas vezes em quem deve, porque a tecnologia, Estado, para fazer esse serviço é uma porcaria. Se você tivesse a opção, Erlândia, de a parte dos seus impostos que vai para programas sociais, se você tivesse a opção entre duas alternativas, continuar mandando para a tecnologia governo ou você mandar para ONGs auditadas que demonstrem para onde estão colocando dinheiro e etc. Eu suspeito que a maioria das pessoas falaria, não, peraí, eu prefiro aqui e a grande vantagem de ir por aqui, além do custo ser muito mais baixo, porque para pagar toda essa máquina do governo para fazer isso, você imagina a loucura que não é. Mas se você tivesse essa opção, uma solução privada, muito provavelmente você ia querer lá ver se está funcionando, porque você poderia distribuir para outra ONG, você ia se identificar com o problema. Então, não seria um programa de governo, seriam organizações não governamentais, é isso? Sim, que você, por exemplo, optaria por direcionar a parte desse imposto para organizações não governamentais auditadas, que demonstrem que 95% do dinheiro está chegando a quem deve, porque hoje não chega nem perto desse troço. A grande vantagem... Eu vou dar um depoimento antes de quem apoiou muito a ONG. A ONG no Brasil acabou sendo, assim, usando uma expressão, muitas, não todas, mas assim, uma espécie de braço armado do governo. Em vez de fazer políticas de governo, eles apoiavam ONGs que era uma maneira, inclusive, de driblar controle fiscal, o TCU e tal. Sem dúvida, inclusive... Porque quem cuidava da saúde no município de Janeiro era uma ONG. Pois é, essas ONGs que são vinculadas ao governo e recebem verbas governamentais sempre foi uma pilantropia danada. Nós sabemos disso. Mas o que eu quero dizer, Erlândia? Se você só tem a tecnologia de governo que já está mais do que provado que não dá certo e não permite outras alternativas, você já escolheu essa. Você está dizendo, não, eu não quero... Helio, eu não quero nem ver as ONGs boas, nem quero deixar que elas proliferem, porque não existe ONG grande, boa sim, também porque não existe o dinheiro indo para lá. Se você permitisse que a gente distribuísse o dinheiro para esse propósito, a coisa seria diferente. Mas a maior vantagem de tudo isso é que a responsabilidade volta para nós, Erlândia. A gente é que tem que cuidar. Enquanto a gente disser que é o governo que vai cuidar, nunca vai ser resolvido. Porque o governo está aí para não resolver, porque é tanto melhor para eles. Então, nem isso eu acho que o governo manda bem. Eu não estava generalizando, não, eu estava só citando que eu acompanhei muitos casos de ONG, que era o... Não, todo mundo sabe. Era governo disfarçado fazendo o esquema. Você ia falar sobre o caminho liberal para a educação e saúde e eu te interrompi. Então, vamos lá. Quando você fala assim, nós não podemos aceitar ninguém abaixo de um certo nível de dignidade. isso envolve educação, por exemplo. Envolve saúde também, claro. A questão é a seguinte, por que ser universal e gratuito e as escolas e hospitais serem tocados pelo governo se você pode ajudar apenas a pessoa que precisa daquilo? Por exemplo, pagando um plano de saúde? ou, por exemplo, você tendo escolas comunitárias onde a prefeitura, por exemplo, que tenha que alocar mil alunos, porque tem esses mil alunos que precisam, ela faz uma licitação entre as escolas contratando um certo preço e aloca nas escolas que ela puder. Apenas um exemplo prático, porque esses números eu tenho. Lá em Curitiba, a secretária Bacila, que toca a educação, o aluno custa, só o custo direto, 800 reais na rede municipal. Ela tem contratos com escolas para alocar, escolas sem fins lucrativos, muitas vezes, que ela aloca por 300 reais os alunos. Mas por questões burocráticas, por não se permitir esse tipo de solução, ela não pode adotar isso. Ela tem que continuar gerindo escola, ter na folha de pagamento os professores, diretores, tudo aquele cabelo de emprego. Então, não deveríamos confundir prestar o serviço com fazer a ajuda a quem precisa. São duas coisas separadas, não precisam estar juntas. Se você deixa o governo fazer gestão, não faz sentido nenhum. Você deveria ajudar quem precisa e não ficar fazendo gestão de educação e saúde. Agora, assim, vou para frente. Acho que tem uma certa consciência de achar que o modelo liberal ia fazer distribuição de renda naturalmente através do mercado. O que a gente viu, não só no Brasil nesses últimos anos, é o contrário. Uma concentração de renda, uma elite cada vez mais no topo da pirâmide. Não, O que você está falando? O Brasil nunca teve liberalismo, para começar. nem passou perto daqui. Nem passou perto. Se a gente tem concentração de renda, é por causa do Estado Grande. É por causa dessas políticas. Quem é mais prejudicado por esse modelo que a gente tem hoje, que está a quilômetros de distância do liberalismo, é o pobre. É esse que se ferra. Exatamente. Ele está colhendo os frutos desse Estado Grande. Porque, justamente, não oferece educação de qualidade, não oferece saúde de qualidade, saneamento e segurança. Ué, as estradas são uma porcaria. Quando faz uma concessão melhora um pouco, mas também, de novo, o Estado que quer a outorga, o cheque na hora da concessão, é todo um desastre. Erlange, a folha de pagamentos dos funcionários públicos no Brasil supera um trilhão de reais. E você sabe todos os privilégios que tem. Essa é a maior concentração de renda que existe na face da terra. Esse dinheiro sai de onde? Você acha que é só dos ricos? Só dos ricos não pagam essa conta, não. Tem que tirar da população. O que está embutido na energia elétrica, no combustível, etc., você sabe disso. A Globo já teve um programa para explicar quanto está embutido em cada produto. Estou fora da Globo. Eu sei. Mas eu sei disso. Eu me lembro que nessa época você estava lá. Eu sei disso. E aí, olha só, é uma loucura. Isso aí é justamente... Se o dinheiro está indo para Brasília para fazer essas coisas, é porque saiu do bolso do brasileiro. Saiu do bolso de quem? Saiu do bolso do pobre que paga troço lá no consumo. É uma insanidade, uma destruição ao pobre. Entendeu? Já que eu fui citado, eu morei há um período em Portugal, que é um governo socialista, e tem uma das maiores cargas tributárias da Europa. Mas tem saúde, tem educação, tem segurança. O problema maior que eu vejo é que você paga um tributo enorme e não tem o serviço. Ué, mas se fosse assim, você toparia 100% de imposto se recebesse algum serviço de volta? O ponto é assim, se o serviço fosse tão bom, como você está dizendo em Portugal, se realmente os portugueses achassem que ele está recebendo de volta o dinheiro que ele pôs, não precisaria ser obrigatório. É só falar, porra, beleza, o dinheiro já sai do nosso bolso mesmo, então a gente pode comprar o serviço. É claro que não é assim. Mesmo em Portugal, o dinheiro vai para o governo muito mais do que volta. A natureza do Estado é essa. A natureza do Estado é coercitiva. Ele tem a força e pode impor isso a você. É bem distinto. Quando você pega, por exemplo, mesmo Portugal e outros que citam exemplo na Europa, os países nórdicos. Ah, tem uma das maiores cargas de tributário, mesmo caso de Portugal. Se você vai ver, Erlange, nos rankings de liberdade econômica, os nórdicos estão sempre no top 20 países do mundo. Portugal está ali em 20 e 30. E o Brasil está em 150. É claro. Isso é o que dizem que a carga tributária é de 70%. Mas aí tem um fator militar. Mas, de novo, a carga tributária não é o único indicador se você pratica o liberalismo. É a burocracia, a abertura comercial. A gente, no Brasil, paga três vezes o preço de um porcaria do computador que você não pode comprar de fora, Erlange. Quer dizer, não é só o tamanho da... Não, dez vezes. Você quer calcular, você vê o preço em dólar e bota um zero que é o que chega no Brasil. É, mas aí em reais. Mas tudo bem. Mas você paga três vezes em dólar. Então, cara, assim, as dimensões de atuação do Estado, seja burocracia, regulamentação, todo tipo de intrusão. Meu pai dizia que o Estado está desde a certidão do nascimento ao testado de obra. Assim, o Estado está em todas as partes. Agora, em Portugal e nos países nórdicos não está em todos os lugares. Não está. A carga tributária é alta, eles acham que isso é importante para fazer esses serviços, mas o Estado permite a dinâmica de mercado, coisa que no Brasil não. Até a China permite mais para o Brasil. Sem querer entrar em discussão eleitoral, mas assim, eu imagino que quem tem esse tipo de pensamento quando chegou a eleição passada entre Haddad e Bolsonaro, Bolsonaro era o caminho natural. Você está decepcionado? Bom, claro que... Não, se eu estou certo, você está arrependido, decepcionado? E não vou nem dizer porque o Guedes, vamos chegar no Guedes depois, mas o que você está achando disso aí? Vamos lá, primeiro, para contextualizar o que você falou, claro que entre o corrupto PT que destruiu o Brasil e o Bolsonaro, eu preferiria o Bolsonaro, preferi, não votei, mas preferiria o Bolsonaro, não tenho sombra de dúvida. Óbvio, se eu estou a opção sobre esses dois, Haddad e Bolsonaro, não, para sempre, eu vou dizer que preferi o Bolsonaro. agora, a gente sabe que o Bolsonaro nunca foi liberal, resolveu ter um enclave liberal no governo, que é positivo, pela primeira vez a gente tem um enclave liberal no governo, ótimo, parabéns, muito bem, mas não é liberal. E hoje saíram, lamentável, como você viu, dois grandes amigos meus, o Salim Matar e o Paulo Weber, saíram do governo, dizendo, o Salim, eu não consigo privatizar, então, já vendi 150 bilhões de reais de ativos do setor público, mas não consigo mais, não querem deixar nem privatizar Correios, nem nada, Docas, nem nada disso, então, eu vou embora. E o Paulo Weber, a mesma coisa, não deixaram mandar a reforma administrativa para endereçar uma das causas fundamentais do nosso problema, da pobreza, inclusive, que é os funcionários públicos, etc., não deixaram, tiraram a verba para ele fazer digitalização do governo e falar, o que eu estou fazendo aqui também? Já passou. Aliás, o seu jornalista é um especialista em generalidade, mas eu sempre entendi que antes da reforma tributária tem que fazer a reforma administrativa. Claro. Porque se você não sabe qual o estado que você tem que manter, como é que você vai acertar os impostos? Estou falando bobagem? Não, você está falando total, porque você está vendo o seguinte, quais são as causas fundamentais do nosso problema? Uma das causas fundamentais é que o governo não consegue pagar suas próprias contas. Anota esse número. 85% da arrecadação do governo federal vai para duas coisas, funcionários públicos e aposentadorias. E o problema maior nas aposentadorias não é nem o INSS tradicional, são os altos no INSS, ok um pouco, mas principalmente os funcionários públicos do judiciário, do legislativo, do executivo. Então, se você não endereça as causas fundamentais, só sobra 15% para a educação, saúde, saneamento, segurança, etc, todo o resto que você imagina. 15%. Então, se você não está colocando isso na frente, o Paulo Weber vai falar, cara, a gente está aqui para quê? A gente está aqui para fazer algo mais liberal. Ninguém topa, o Centrão não topa, o Presidente não topa, ninguém topa endereçar as causas fundamentais, vamos embora. Isso é excelente, na minha opinião, por um ângulo. Agora, os liberais aqui fora vão fazer, vão voltar não, porque já está, porque eu estou aqui fora e faço isso o dia inteiro, mas com a ajuda do Salim e do Paulo Weber, a gente vai ainda ficar mais forte no Grasnido. O que é o Grasnido? O Jean-Baptiste Colbert, Ministro das Finanças, o posto de piranga do Luiz XIV, o posto de piranga do Luiz XIV, Ministro das Finanças, agora a gente tem o imposto de piranga. Você falou no enclave, eu ia chegar assim, vocês devem estar super decepcionados com o Paulo Guedes, porque ele capturou. O meu artigo, minha coluna de amanhã da Folha de São Paulo, tem uma coluna semanal. A coluna de amanhã, eu entreguei duas da tarde, eles resolveram publicar online imediatamente, porque é uma crítica feroz ao Paulo Guedes. Então, dizendo que ele está traindo os princípios liberais, basicamente. E veio antes do pedido de demissão do Weber e do Salim Matar. Não existem coincidências. Olha aqui, o Jean-Baptiste Coberto, ele dizia, numa época, que os políticos eram mais francos e diretos, ele dizia o seguinte, a arte da tributação é a arte de depenar o ganso, obtendo o máximo de penas com o mínimo de grasnidos. Então, essa é a arte. Então, o povo que grasna mais sofre menos de depenação. Está certo? Então, agora, com o Salim do lado de cá, eu acho que a gente vai fazer mais barulho. Quando a gente chega assim na... Primeiro, assim, onde você... Eu quero chegar na vida das pessoas, sei como assim. Aí, eu vou passar por uns tópicos. Porte de arma. Porte de arma. Você tem que ter o direito de se defender. Quem tiver propensão passar por um teste psicotécnico, etc., ok, deveria ter, claro que deveria ter. Olha, se você... Você consegue se imaginar o seguinte, estou sofrendo um assalto, peraí, eu vou ligar aqui para o 190 para a polícia me atender. A polícia é incompetente, ela não está... Ela nem pode estar, porque eles não têm bola de cristal, aonde pode ter um potencial crime. Da mesma forma que você tem um extintor em casa, e você faz a primeira defesa do incêndio, a arma pode não ser letal, a arma. Ninguém está falando aqui para sair matando pessoas, mas a arma... No Brasil, você não pode nem ter colete à prova de barra, é proibido. Então, a arma ou a defesa, você deveria poder ter, e no Brasil, não pode ter. É proibido. Temos um estatuto de desarmamento que descumpriu o plebiscito. É uma vergonha, uma vergonha. Descumpriu o plebiscito, e nem a porcaria de um troço aqui de spray, não sei, mais forte, nada. Faca não pode. No Rio, não pode nem faca, porque alguém já matou. Daqui a pouco vão cortar o punho dos caras que têm muita força, porque vai que esse punho mata a pessoa. Porque é uma coisa de maluco isso. Então, sim, qualquer sociedade decente deveria... Veja, as pessoas que defendem desarmamento, elas não são contra armas, não. Não são. Elas querem que a polícia tenha arma. Então, elas não têm absolutamente nada contra a arma. O que ela não confia é em você, em mim. ela não quer que a gente se defenda. Ela quer que a gente fique à mercê dos bandidos. O tempo inteiro. Eu não vou entrar no mérito do direito, mas um cidadão com uma arma na mão, ele sabe se defender? Bom, eu acho que o automóvel é uma baita arma. São duas toneladas, pode matar muita gente. Pô, você quer deixar o automóvel qualquer pessoa dirigir? Não, mas você não usa o automóvel para se defender de um assalto, não é? Bom, sim, mas ela pode ser usada como uma arma. Pode. Certo? E você pode ser... Mata muito no Brasil. A minha analogia é que ela pode ser usada como uma arma e a segunda analogia é é um bicho perigoso. Você quer realmente deixar na mão de um brasileirinho ele poder dirigir um automóvel de duas toneladas? É isso que você está dizendo? Sim, é a mesma coisa, vale para as duas coisas. Entendeu? Você passa a carteira lá de motorista, cara, você está habilitado. você passou no negócio ali, você está habilitado até a porta de arma. Pronto. Não é todo mundo que vai ter, não é todo mundo que tem a propensão ou quer ter, mas o fato de uma pessoa em 20 ter, só o fato de que num ônibus exista a possibilidade se não for proibido de uma pessoa ter já inibe, esse é o efeito auréola que se chama, inibe o ladrão porque ele sabe, cara, aqui eu posso morrer. E quantas vidas já não foram salvas por causa disso? De alguém que tinha uma arma num momento importante. Remédio tá se apreta. A visa decide qual remédio que eu posso tomar, qual que eu não posso tomar. pelo pensamento... O pensamento liberal diz o seguinte... Quem quiser compra o remédio que quiser. Não, não. O pensamento liberal diz o seguinte, o liberal gosta de muita regra. O liberal adora regra. É, mesmo? É. Adora regra. O que não gosta é de regra monopolista e centralizada e decidida por um cara central. Então, se por acaso, como é, por exemplo, a sugestão de cinema nos Estados Unidos e da... idade 7, idade 10, idade 20... Recomendação. Recomendação. E também, muitas vezes, a recomendação é mais grave. Você contém aquilo. Mas contém porque a sociedade quis. Não porque o cara da Anvisa falou que não pode entrar creatina no Brasil, por exemplo, como eles dizem. Porque, afinal, você não sabe os efeitos da creatina. Porque, pô, creatina, tá brincando. Mas isso a gente acontece no Brasil o tempo inteiro. Então, o que deveria haver é competição regulatória, que é uma coisa que a gente está tentando fazer no governo hoje. Que é você... As próprias empresas podem escolher qual é o regulador nacional ou estrangeiro que vai dizer quais são as regras de melhores práticas para determinada coisa. Por exemplo, para remédios. Quais remédios que devem ser recomendados ou usados ou não. E aí, a própria farmácia vai falar, cara, eu só trabalho com essa norma aqui. Essa norma é uma norma privada, uma norma, sei lá de onde, de outro país. Mas ela não precisa estar submetida à Anvisa. Então, essa é a sugestão que o liberal dá. Regra é excelente. O liberal não é um cara que defende a completa ausência de regras, que seria a anomia. O liberal gosta de regras. O que o liberal não gosta é da centralização do monopólio por lei de um sujeitinho que certamente vai definir arbitrariamente sem a inteligência que está no mercado como um todo. Aquilo que eu comentei com você, que é claro que na base tem uma postura ideológica, mas quando chega na questão das liberdades, no exemplo que eu briguei na época que eu estava militando, trabalhando, militando é bom, trabalhando em televisão, a indicação de classificação por idade é um atentado à liberdade de expressão na construção do artigo 5º, porque assim, só é permitido em determinado horário. Significava, na prática, se você exibir um programa, ele ia ser tirado do... Foi uma censura disfarçada, em vez de colocar antes esse programa não é recomendado, não é recomendado, era uma censura disfarçada, verdadeira. Mas todo mundo achou... Aí, por exemplo, aí você vem, proíbe produto voltado para a criança, tá? Destruiu a programação infantil, imaginando que é uma criança de 8 anos que vai no supermercado, mas a lógica é do seguinte, não, vai fazer a cabeça dos pais e eles vão se sentir pressionados para fazer compra. que destruiu a programação infantil, aliás, no mundo todo. Uma solução como é, não exatamente assim, mas uma solução como o Conar, que faz uma autorregulamentação, seria muito mais produtiva do que esse tipo de coisa, né? De que vem de cima para baixo e que obriga todo mundo. Essa que é a diferença. Liberação de droga. Droga, não estou falando droga, medicina assim, droga, entorpecente. Nada deveria ser ilegal. É o seu corpo e se você não está ameaçando de agredir alguém, nem agredindo ninguém, você deveria poder fazer o que você quer. Erlange, a pior droga, a que causa mais dano a si e a sociedade é um livro socialista. Eu não quero proibir o livro socialista. Por que eu vou proibir, sei lá o que, cocaína, sei lá o que? Não, não é assim que deveria funcionar. Você deveria ter a liberdade de fazer as besteiras e aprender com as besteiras. Está certo? Ninguém, eu odeio droga, não tem nada a ver com gostar de droga, não gostar de droga, eu sou contra, eu consumir as drogas, a minha família e todo mundo que eu amo consumir drogas, mas eu não acho que deveria ser proibido por lei. Eu acho que isso cria uma série de problemas, cria corrupção da justiça, do executivo, da polícia federal, que vai entrar arma, não sei por onde, os nossos filhos consomem droga de pulo de quintal quando você não está olhando e podem morrer por conta disso, você não consegue consumir porque a droga é mais alta, porque tem todo esse controle e aí você passa a cometer crime, você cria uma série de consequências não previstas que as pessoas não gostam de prestar atenção. Então, um liberal consistente jamais deveria defender a proibição de drogas. Isso é completamente inconsistente. Deixa eu pegar mais, o último que eu não sei que é o mais pesado, venda de órgãos. Venda de? Órgãos, o cara quer vender rim, quer vender... O cara quer vender o rim. Coração não dá, mas rim... Houve essa discussão aí se você é legal ou não é legal, se a pessoa quer vender essa loja, quer vender o rim, pode vender, não pode? Imagino que sim, eu não vejo problema se você quer vender o seu rim, por que deveria ser proibido? Não consigo nem processar essa informação. Não vejo nada de polêmico aí. Coração acho um pouco mais... Não, mas peraí, por que você vai vender o seu coração? Você vai morrer? Você se suicidou, então? Não, não, porque tem essa discussão muito grande, quer dizer, eu acho que não é uma... Não é... No Brasil não é legal isso, né? Você não pode vender... Eu não conheço, mas imagino que você... Eu me lembro de córnea, que você é obrigado a entrar numa fila pública monopolizada pelo governo, porque aí ele controla. Aí pode. Se é o governo, pode. Se é você decidindo, não, aí é proibido. Imagino que no caso do RIM seja similar. Você tem que entrar numa fila estatal. E aí, já que o Estado está envolvido, o Estado é sempre nobre, então aí está permitido. Deixa eu voltar o Libera Livre. Você diz que nunca foi implantado no Brasil. Nem perto. Estados Unidos, você acha que é uma... Há o liberalismo? Hoje não tanto, né? Na sua fundação, no início do século XIX, sim, mas não hoje. Mas, sim, eu estou querendo ver um exemplo onde o liberalismo tenha produzido distribuição de renda, justiça social... Ué, os Estados Unidos, no século XIX, era um país muito pobre e por ter praticado o liberalismo se tornou a maior potência do mundo. A Suíça é um país descentralizado que aplicou o capitalismo e ficou rico. A Europa, os países que adotaram o capitalismo em grande medida, porque muitos têm... Porque quando você fala o país, não tem uma solução única para o país. Tem a saúde estatal numa, tem o outro tosse estatal, cada um tem um misto de soluções. Mas se você tentar abstrair, todos os países que adotaram políticas liberais enriqueceram. E a China agora... Mas com distribuição de renda? Veja, o ponto principal não é só distribuição de renda. Vou explicar já. É pobreza. Você tem que eliminar a pobreza. E a eliminação de pobreza é incontestável, o liberalismo. Por que que acontece, Erlange? O liberalismo não visa tornar as pessoas iguais. Aliás, indivíduos iguais não são livres. Indivíduos livres não são iguais. Isso é coisa de esquerda. Você tentar tornar os desiguais iguais através de um cheque. É o materialismo que a esquerda adora. O liberal respeita as diferenças. Sabe que você tem vontade diferente, você tem habilidade diferente. Ninguém tem toda a sorte do mundo. Tem sempre o cara que tem alguma coisa, não tem outra, e vice-versa. Pode não ter saúde, pode ser chato, pode ser gordo, pode ser baixinho, pode ser careca, que nem a gente está ficando. Então, ninguém tem toda. Somos diferentes. Temos que respeitar as escolhas. Quando tem num sistema livre gente que resolve trabalhar mais, produzir mais, entregar mais resultado para a sociedade, esse cara fica rico. Tem uma disparidade. Você não quer esse cara? Claro que quer, porque esse cara fica rico e ele enriquece todo o resto. E foi isso que aconteceu no mundo. A maior desigualdade calculada por um índice que houve na história da humanidade foi a partir do advento do capitalismo. A Inglaterra e a Holanda se tornaram super ricos e o resto do mundo estagnado na idade média pré-capitalista. A maior desigualdade de todos os tempos. Hoje, está havendo a maior força de igualdade de todos os tempos. Porque depois de 200 anos, agora, mesmo o Oriente que resistia a políticas liberais, está crescendo muito rápido porque adotou essas políticas. Então, está havendo uma enorme igualdade, ascensão da igualdade. Porque a China e a Índia estão ficando mais ricas. Então, desigualdade em si não é necessariamente ruim. O que é ruim é a pobreza, a miséria. E nisso, o capitalismo e o liberalismo são imbatíveis em eliminar. Veja o gráfico veja o gráfico nos últimos 100 anos da extrema miséria no mundo. E olha que o mundo está longe de ser um mundo capitalista, como eu defendo, como era os Estados Unidos lá na origem. Ainda com essa porcaria de economia mista, que é uma mistura de socialismo com capitalismo, a extrema pobreza saiu de 80% no mundo para 10%. E no Brasil, hoje, está abaixo de 8%. Então, esse é o efeito de você ter pelo menos alguma coisa de liberalismo, mas pequeno. Mesmo assim, você elimina a pobreza. Você falou aí, China, no livro do Raikaili, você deve ter lido Inteligência Artificial, que faz um discurso, obviamente, capitalista, liberal, mas ele diz que essa é a questão que eu vejo da população brasileira e do mundo. Não dá para, você falou, o camarada produzir para a sociedade, se ele não tem conhecimento, se ele não tem educação. Ele já parte de um desequilíbrio que não é culpa dele, não tem como, ele não decidiu não estudar. E ele conclui o livro dele dizendo que ele nem tinha pensado em pandemia. E vai chegar em 2050, as avaliações mais otimistas dizem que vão sumir 10% dos empregos nos Estados Unidos, as mais pessimistas, se você considera possível, vão subir 40% dos empregos. Se você botar a média, vai dar, vai dar, vai assumir muitos postos de trabalho. Aí ele faz a defesa da renda mínima. Você acha que é inevitável chegar nesse caminho? Bom, vamos lá. Esse negócio de eliminar empregos, a gente sempre, a humanidade, desde a adoção do capitalismo, sempre destruiu empregos para burro, mas criou muito mais. Mas, deixa eu te interromper, deixa eu te interromper. Ele fala o seguinte, com a, com a Revolução Industrial, o camarada que dirigia a carroça foi trabalhar na fábrica, o cara que parece assim, mas são motoristas de ônibus, não vai poder mudar de emprego, eles não vão ter onde trabalhar. Mais ou menos, você sabe, se um brasileiro com pouca educação sai do Brasil e vai para uma fábrica no Japão de automóvel ou na Alemanha, depois de um pequeno período de treinamento, ele tem a mesma produtividade do cara que está lá e, portanto, vai receber o mesmo salário que o cara que está lá. Então, você veja... Mas as fábricas do futuro não vão ter esse operário para ficar lá apertando o botão. Mas é aí que está. Já se falava isso lá há 300 anos, que é a medida que começou a primeira máquina a falar, caramba, agora não vai ter mais emprego. E toda vez você tinha um emprego de maior valor agregado. E é assim que se cresce. Todo mundo quer estar em algo de maior valor agregado. E a gente não vai desaparecer. A tal da mão de obra continua fazendo diferença, seja sendo inventando tecnologia, criando algo bonito, não importa, criando um filme. Qualquer coisa é o valor agregado ao seu monte de obra. Se você tiver, ainda por cima, um arcabouço, máquinas, equipamentos, treinamento e, obviamente, educação, como você citou, você vai produzir mais e vai ganhar mais. Isso é inevitável. Tem uma história muito boa quando o Milton Friedman foi visitar a China e visitou um canteiro de obras. E isso, sei lá, foi início dos anos 80. É uma história apócrifa, mas os detalhes são mais ou menos esses. E aí, ele estava lá, o chinês, mostrando as obras, e o Friedman percebeu que tinha muito pouco guindaste, trator, etc. Ele falou, fica, porque você está com pouco trator, não tem quase nenhum. Ele falou, doutor Friedman, é porque a gente precisa gerar emprego aqui. É por isso que o pessoal está usando paz ao invés de tratores, etc. Ele falou, olha, se o objetivo é criar e preservar esses empregos, por que você não dá colheres para eles, então? Esse é o ponto. Você pode fazer o raciocínio para trás e você volta lá para a idade da pedra. Toda vez, a gente evolui e agrega mais valor porque você tem mais maquinário, mais estrutura, agora você tem internet, você tem mais formas de agregar e esse crescimento sempre é positivo. É, o nosso tempo está esgotando, a gente tem quatro minutos. Eu queria dizer o seguinte, eu não sei se o Instituto tem, mas qual seria o projeto de Brasil que vocês imaginam? Não sei se você tem programa de governo, alguma coisa assim, mas como você acharia que o Brasil saia desse buraco? Você tem quatro minutos. É, legal. A gente tem programa para cada assunto, vamos dizer assim. Como eu te falei, programa para a educação, para a saúde, eu pincelei essas duas coisas aí. Eu acho que poderia dar plano de saúde para o cara que precisa e não ter hospital e fazer o aniversário gratuito para mim e para você que a gente pode entrar lá no posto de saúde e ser atendido. Eu acho que isso não deveria ocorrer. Na educação, você não precisa gerir, ter os professores, etc. De novo, você pode simplesmente ajudar quem precisa ter. E assim como para a educação e para a saúde, a gente tem para todas as áreas da sociedade. E sempre passa por um entendimento do que funciona melhor. No fundo, é tão simples quanto isso. Mas assim, querendo pegar para o lado mais lúdico, qual seria o teu sonho? O meu sonho grande é que o Brasil se torne um dos dez países mais livres. E hoje, na média dos rankings em geral, qualquer ranking que você pegue, seja de imposto, tamanho do Estado, doing business, o que quer que seja, a gente está entre 130 e 160 de 190 países. Então, o meu sonho é que a gente se torne um dos dez países mais livres do mundo. E você tem esperança que isso aconteça? Eu tenho esperança. Em curto, longo? esse é o meu sonho, espero que seja em minha lifetime. Então, eu acho que a gente pode chegar lá se a gente ganhar o debate de ideias. Uma vez que ganha o debate de ideias, vai muito rápido. eu acho que a gente já criou o liberalismo de rebanho. A gente já alcançou essa massa crítica e aí anda mais rápido. Se não alcançou, está muito perto de estar no liberalismo de rebanho. Está ótimo. Sempre digo que o Zuckerberg não me dá liberdade de tempo. Esgotou. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço, Orlando. Vamos nos encontrar lá na frente. Boa. Um grande abraço. Valeu, Hernanjer. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.